Marcelo, nós estamos filmados aqui na semana da 11ª Sessenta Pauça. Estamos aqui em Cascais, Cascais. O que se conta daqui? Estamos aqui ao pé da Boca do Inferno. Boca do Inferno? Exato. Fica ali um bocado mais ali ao lado. Tem uma lenda que sinceramente eu não lembro, mas tem lá escrito lá o... sobre o que é que é relativamente assim a Boca do Inferno. Mas é um lugar paradisíaco, muito bonito, com água muito cristalina, muito bonita, mas também muito gelada. Perigoso também aqui, né? Exatamente, exatamente. No inverno principalmente a maré é muito mais intensa, aqui está calmo. Mas no inverno a maré fica muito mais intensa e é perigoso. E aí, Antônio. Esse daí é o Antônio. Antônio, você está aqui. Trezentos e sessenta graus. Também. Direto de Cascais, o Antônio é português, né? É, o Antônio foi o português aqui da Gema. É, tem dupla cidadania, brasileiro e português. Antônio Gedla, é? Tá bom, valeu gente. Tchau. Tchau.